E foi dada hoje a largada para a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Estudantes de todo o país vão fazer provas para avaliar o conhecimento sobre o passado do nosso Brasil. Mais de 50 mil estudantes de 1.029 municípios em todo o país estão inscritos na quarta edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, participou do lançamento da Olimpíada, que tem como objetivo aumentar o interesse pela disciplina. Ela estimula a reflexão, o debate, o aprofundamento da pesquisa no campo da história do Brasil. Então a Olimpíada em si mesma é uma aula contínua e de aprofundamento da interpretação da nossa história. Ao todo, são cinco fases de provas que devem ser respondidas pela internet, além de uma presencial, sempre disputadas por equipes formadas por três estudantes e um professor de história. Podem participar alunos a partir do oitavo ano do ensino fundamental. As melhores equipes de cada região do país e por estado recebem apoio para participar da prova presencial, que vai ser disputada dia 20 de outubro em Campinas, São Paulo. Nós privilegiamos tanto a excelência, mas como também a diversidade e o espalhamento geográfico da Olimpíada, que ocorre naturalmente, ela é bem espalhada geograficamente. Diversos estados que estão muito longe de Campinas têm uma participação relativamente muito destacada e isso é um prazer para nós. Vão ser distribuídas 300 medalhas para os melhores colocados na competição. O ministro da Educação também anunciou a intenção do Brasil de sediar, em 2016, a Olimpíada Internacional do Conhecimento e da Juventude, que seria realizada no mesmo ano dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro. Nós queremos que a Olimpíada do Conhecimento e da Juventude também conquiste seu espaço e que a experiência do Brasil, a melhor herança dessa Olimpíada, seja ter sido realizada a primeira Olimpíada do Conhecimento e da Juventude. Todos os detalhes sobre a Olimpíada Nacional em História do Brasil estão no site do Ministério da Educação. Olimpíada Nacional em História do Conhecimento e da Juventude.